Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. E depois de 28 horas sem interrupção, continua na Câmara dos Deputados a sessão para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O vice-líder do PT na Câmara, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, falou em entrevista coletiva que o governo vai pedir no Supremo Tribunal Federal o direito de defesa da presidenta Dilma antes da votação amanhã na Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é o repórter Ney Pereira, que acompanhou essa entrevista e está lá no Salão Verde da Câmara. Olá, Ney. Oi, Carla. Exatamente. O governo entende que tem o direito de se defender na sessão de amanhã. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou o pedido para o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falar na sessão deste domingo. Agora há pouco eu conversei com o vice-líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana, que falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Nas próximas horas, a ação no STF deve estar entrando. Quem coordena isto é o próprio ministro José Eduardo Cardoso, ouvindo a presidenta. Eu fiz a questão de ordem ontem no plenário. O presidente, obviamente, responde tudo contra nós, se não fosse o equilíbrio. E eu quero cumprimentar a Suprema Corte do meu país. Inclusive, eu fui derrotado em muitas das demandas da Suprema Corte. Mas ali eu sinto um local isento, que está preservando a Constituição brasileira. Carla, nós seguimos acompanhando a movimentação aqui na Câmara e voltamos com mais informações ao longo do dia. É com você. Obrigada pela sua participação, Ney. Bem, agora nós vamos até o Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff neste sábado. Olá, João Pedro. Quais são as informações? Oi, Carla. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela segue, então, no Palácio da Alvorada. Ela está se reunindo aí com integrantes do governo, com parlamentares, políticos, que são contra a abertura do processo de impedimento de seu mandato. Dilma Rousseff, então, deve passar o dia no Alvorada, residência oficial da Presidência da República, recebendo aí deputados e senadores ao longo deste sábado, em reuniões ao longo deste sábado, véspera da votação na Câmara dos Deputados sobre a admissibilidade do processo de impedimento contra ela. Bom, hoje a presidenta Dilma Rousseff publicou em sua página no Facebook um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. A presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo brasileiro de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob a ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas que derrubar uma presidenta eleita sem crime e sem processo de investigação contra ela é, sim, golpe. Nesse mesmo artigo, a presidenta Dilma reafirma o compromisso com os programas sociais. Ela destaca que programas como o Fies, o ProUni e o Pronatec, além do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, continuam e vão continuar. A presidenta Dilma também afirmou que a inflação já começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. No final do texto, a presidenta pede aos deputados federais que façam uma reflexão sobre o momento vivido pelo país e afirmou que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história, Carla. Tá certo, João Pedro. Muito obrigada, então, pela sua participação. Bem, a imprensa internacional também está acompanhando o atual momento político no Brasil. O jornal norte-americano New York Times, por exemplo, publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abuso de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona ainda dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma abre aspas, Ela é uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. Bem, nós agora vamos voltar à Câmara dos Deputados com informações sobre as discussões no plenário da Casa. Desta vez, quem tem os detalhes é a nossa repórter Paola de Hort. Olá, Paola. Olha, Carla, já são mais de 28 horas de debate aqui no plenário da Câmara e seis partidos ainda não se manifestaram. Essa é aquela mesma sessão que começou ontem às 8h55 e cada um dos 25 partidos que tem representação na Câmara dos Deputados pode se manifestar por até uma hora. Como todos os partidos devem se manifestar, aquela outra sessão que estava marcada para as 11 horas da manhã de hoje e que nela 249 deputados iam se manifestar individualmente atrasou. Apesar desse atraso, a votação que está marcada para amanhã às 14 horas de domingo deve se manter. Essa é aquela votação em que os deputados vão decidir se esse processo deve continuar para o Senado. Aqui na Câmara, vários deputados se manifestaram contra o impedimento. Não há crime de responsabilidade. A nossa presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Crime estão tentando cometer? Até eles que é tirar uma mulher honesta, que não tem nenhuma denúncia contra ela e isso ser conduzido por um Eduardo Cunha. Não dá para aguentar isso não. Por isso que nós vamos vencer. O impedimento de um presidente da República previsto na Constituição é um dos mais graves atos do nosso ordenamento jurídico e que, por isso mesmo, esse recurso deve ser avaliado com muito cuidado e muito critério e utilizado apenas em casos extremos, sob o risco de violarmos um dos pilares da Constituição Federal, que é a soberania popular. Eu estou confiante de que o impeachment não passará, que a Constituição brasileira e a democracia não serão feridas, porque a presidenta Dilma é uma pessoa digna, é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta, não cometeu nenhum crime, é uma pessoa prova, uma pessoa digna. E, portanto, no presidencialismo, para impedir um presidente da República, o processo de impeachment começa por um fato gerador. Que fato gerador é esse? É um crime, crime esse que a presidenta Dilma não cometeu. Desde ontem, vários deputados se manifestaram no plenário. Nós separamos alguns trechos dos discursos. Vamos acompanhar. Os debates começaram nesta sexta-feira pela manhã. Primeiro, falou o relator e, em seguida, o advogado-geral da União, que mais uma vez defendeu o mandato da presidenta Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso reafirmou que não há crime de responsabilidade. A senhora presidenta da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da República afastada, sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o tesouro é crime? É isso que se quer? Em seguida, começaram os discursos dos partidos. Todos têm direito de falar por uma hora, num total de 25. Deputados da base do governo discursaram em defesa dos 54 milhões de votos que elegeram a presidenta. A presidenta Dilma pode errar e acertar. O nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova! Impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa, é golpe. E eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia. A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundaréu de gente que está nas ruas do Brasil se mobilizando e gritando fora o golpe. Em seus discursos, os parlamentares também orientaram bancadas e argumentaram por que são contra o afastamento da presidenta. O PDT diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. A sessão no plenário já dura mais de 25 horas, varou a madrugada e continua sem interrupção. A nossa equipe continua aqui na Câmara dos Deputados acompanhando toda essa movimentação. Carla? Tá certo, Paola. Bom trabalho aí para vocês. Bem, essa edição termina aqui. Voltamos às duas da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.